Música Música Se nunca, tu és real Me entregar totalmente O teu toque Abre os olhos do meu coração Eu posso Enxergar Em poder Seu filho Vinha Diante do teu altar Me sacrificar Aquilo que me busca Me ignorar Os teus Ouvidos O meu tambor Mais vale um dia No centro do teu querer Que toda a vida Sem jamais te conhecer Tu és minha flor E me acolher Minha herança Este lugar Tu és real Que presença maravilhosa Por sempre Me entregar Totalmente O teu toque O teu toque Abre os olhos Do meu coração Eu posso Enxergar Me entender Seu filho Seu filho Vinha Diante do teu altar Me sacrificar Pra tudo Que me gostar E me indicar Os teus Ouvidos Do teu amor Não vale um dia O centro do teu querer Que toda a vida Sem jamais te conhecer Tu és minha flor E me acolher E me herança tornar Que de uma Océrs Ouvidos ended Ouvidos A minha força é o meu amor 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 Amém, eu sou o teu amor Se eu me obrigar diante do teu altar Me sacrificar, abrir o que me mostrar Tu me ligarás os meus ouvidos ao teu amor Mas vale este dia, no centro do teu querer E toda a vida, sem jamais te conhecer Tu és o teu amor Que me tratou de me querer alcançar Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto